Olá, bom dia. Meu nome é Nuno Cruz, sou Presidente da Junta da União de Freguesias de Sudofeita, Santo Ilefonsé, Miragaia, Sá Nicolau e Vitória, mais conhecida pelo Centro Histórico da Cidade do Porto. Hoje quero-vos fazer uma mensagem, uma mensagem que é um desabafo, um desabafo político. Eu pensava que os partidos políticos defendiam as pessoas. Mas ainda bem que eu sou independente e tenho a possibilidade de dizer aquilo que sinto. Fomos convidados pelo seu vereador de habitação, o arquiteto Pedro Baganha, e pela Porto Vivo a identificar imóveis na União de Freguesias que se enquadrasse nos requisitos do PRR para aumentar a oferta de habitação. Nós temos aqui um prédio no Largo Tito Fontes, que é da União de Freguesias e que vai se tornar em mais de 4 habitações. Mas também identificámos um prédio entre muralhas fernandinas, no Largo de São João Novo, com 3 casais de idosos acima dos 72 anos, que precisam agora de ser protegidos e viver o resto das suas vidas em tranquilidade. Esse prédio promove mais duas habitações em rendas acessíveis. Nesse sentido, eu propus ao Executivo da Junta a aquisição e a reabilitação através do PRR, financiado a 100% e sem qualquer custo para a União de Freguesias. Ou seja, nós vamos conseguir adquirir o imóvel, fazer obras, tudo financiado a 100% pelo PRR, protegendo as pessoas que lá moram e aumentando a oferta habitacional de mais duas casas. Mas, evidentemente, com estas notícias todas, que o Porto é uma das melhores cidades do mundo para se viver, toda a gente quer vir morar para o Porto. E, portanto, temos que promover a habitação. Nesse sentido, o Executivo deliberou submeter à Assembleia de Freguesia, aos partidos políticos, que andam nas ruas a fazer manifestações para mais habitação, mas que na Assembleia de Freguesia, nesta situação em concreto, só tivemos os votos a favor da bancada aqui à Porto, movimento independente do Dr. Rui Moreira, do Sr. Presidente da Câmara, e um voto do PAN. Todos os outros partidos fizeram uma abstenção e a CDU botou contra. Como se pode fazer abstenção ou botar contra na aquisição de um prédio a 100% financiado pelo PRR, a aquisição e as obras, para proteger três casais com 72 anos que lá moram e promover mais duas habitações em rendas acessíveis? Como é que é possível não acompanhar o voto favorável desta aquisição? E, portanto, meus amigos, desculpem o desabafo, o Porto precisa de pessoas que gostem do Porto. O Porto precisa de independentes. E eu, enquanto aqui estiver, continuarei a defender o Porto e as pessoas do Porto e da União de Freguesias. Um grande abraço para todos e muito obrigado.